Uma das gratas surpresas que tivemos aqui foi descobrir a cidade de Bethlehem. Fica cerca de uma hora e meia de Princeton, onde a gente está vivendo desde julho. E descobrimos que a cidade foi fundada pelos Inzendorf. Aqueles que foram meus alunos de História do Cristianismo sabem quantas vezes eu falei para eles sobre os Inzendorf e os Irmãos Moráveos. Essa cidade foi uma cidade fundada pelos Moráveos, com a presença dos Inzendorf em 1741. Na primeira visita que ele fez aqui aos Estados Unidos, vamos nos lembrar que a origem dos Irmãos Moráveos foi o movimento iniciado pelo John Russo. Isso lá no início do século XV, John Russo, que acabou sendo morto pela Inquisição na fogueira, no Conselho de Constância, em 1415. Deu origem aos Mitas Fratrum, que depois acabaram ficando conhecidos como Moráveos, em função da região que eles viviam. E aí, séculos depois, já no início do século XVIII, o famoso conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf recebeu Irmãos Moráveos nas suas propriedades na Alemanha. E se tornou o grande financiador, o grande apoiador do movimento. A partir de 1630, eles começaram a se espalhar por várias partes do mundo em ações missionárias e vieram aqui para os Estados Unidos. E essa foi a primeira cidade fundada. E esse edifício que a gente está vendo é um edifício erguido e fundado pelos Inzendorf e os Moráveos que aqui estavam. Ainda é uma cidade com vários, vários prédios construídos naquela época. Eles viviam aqui de forma segregada do restante da sociedade. E, inclusive, entre eles, as moças ficavam numa... Aquela ali, por exemplo, é a Sister House. Aí tinha a Brother House. Então, os homens e mulheres viviam separadamente, inclusive depois de casados. Isso tinha um quarto específico em que o marido e a esposa se encontravam. Mas viviam dessa forma separada. É uma cidade impressionante, com vários sítios históricos. É o primeiro local em que construíram o sistema de tratamento de água. Várias indústrias. E se tornou uma cidade importante também para a história dos Estados Unidos. Recebeu, durante o período da Revolução, em 1776, presidentes como, por exemplo, George Washington esteve aqui. Enfim, foi uma grata surpresa poder conhecer aqui os locais onde esteve. Talvez o principal local onde esteve o Zinzenorf e essa cidade morável que tem tanta história para nos contar. Dessa época. E aí E aí E aí E aí